Olá, galera! Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Como é que vocês estão? Eu tô muito bem. Oi, gente! Hoje nós vamos na Feira Hippie. Eu vou tentar filmar tudo pra vocês, tudo que eu consegui. Bora lá! Aonde que a gente vai? Mamãe, na Feira não. Nós vamos aonde? No mercado. Nós vamos na Feira Hippie. Tá feliz? Estou feliz. Chegamos aqui na Feira, gente. A Feira é ao redor de tudo isso aqui. Tudo isso aqui é feira. Nós vamos cair pro meio dela aqui agora. O povo já tá inoculado. Aqui você acha de tudo. Tem os barraquinhos de tudo. Tem um carro todo. Aí você cai pra dentro da feira e entra. O que a gente achou aqui? Peixinhos! E aí? O que você achou do peixinho? Olha! Olha que lindo, gente! Olha esses aqui, que engraçado! Olha que engraçado esse! Olha! Olha! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Aí tem os aquários pra você comprar. Olha que lindo! Você quer um? Eu quero um! Você quer um? Uhum! 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 Mas essa não serve pra você não. Vamos caçar uma que serve pra você, bora? Vamos caçar uma que serve pra você. O pai também vai caçar uma que serve pra ele. E tem muita barraca aqui, meu povo! Gente, o que você acha de tudo? Esli já tá ali com o Theo na frente. A gente já comprou algumas coisas aqui. Minha sogra tá comprando umas coisas. Onde você tá? O que você achou aí? Um boneco? Um boneco? É! Dormindo! O boneco tá dormindo! Olha lá! Ele tá indo embora! Vai atrás do menino! Uma pausa pra beber o caldo de cana. O caldinho da cana. Tá gostoso o caldo de cana? Theo? Não! Aqui tem gelo! Tem gelo? Chupa aí! Chupa o gelo aí! Chupa o gelo! Jesus! Você tá gostando de passear na beira? Não! Não? Aham! Muito? Aham! Você tá gostando muito? Não! Aham! Joga bem! Tão carinho! Tão carinho! O que você tá comendo? É um bonequinho! Doughnut! Fizemos as compras, né? Theo? O Theo já tá lanchando o doughnut dele. E também indo pra casa agora. Tá gostoso? aqui tá algumas coisinhas olha só esse pijaminha 10 reais olha o conjuntinho cadê o short dele peraí aqui ó ele é blusinha e short tá vendo 10 reais lá tinha vários a gente comprou esse de skate e esse aqui de tratores do céu para ele dormir esse é o tamanho dois anos cuequinhas também cinco reais cada uma daquele tecido bem molinho tá vendo cinco reais cada esse conjuntinho aqui do céu que a blusa olha que linda essa blusa peraí filho ele tá pegando as roupas todas as roupas do guarda-roupa eu vou mostrar essa blusinha aqui ó com esse short jeans gente 40 reais o conjunto olha isso todo nudinho esse aqui serve por muito tempo porque ele tem esse regulador aqui ó começa a blusinha 40 então lá você acha roupa super barata sabe então esse foi o vídeo de hoje gente eu espero muito que vocês tenham gostado se gostarem não esqueça de deixar o like de se inscrever no canal tá bom comenta aqui embaixo as dúvidas de vocês eu vou estar respondendo todo mundo e é isso beijo beijo no coração e até o próximo vídeo tchau